Pingo de gente, pobre criança que quer calor Sempre à procura de algum carinho, de algum amor Pingo de gente, eu quero você Pingo de gente, eu amo você Pingo de gente, sempre à procura de algum amor Pingo de gente, eu quero você Pingo de gente, eu amo você Pingo de gente, eu amo você